Na hora certa, ao fim da tarde de uma sexta-feira quente, luminosa e encelerada, Vila Moura deu a pedalada de saída do movimento Cycle Chic. Vila Moura Cycle Chic é mais um elemento, é mais uma peçazinha deste puzzle que temos vindo a construir de edificar em Vila Moura a Reserva Nacional da Qualidade de Vida. Dizer às pessoas que isto é uma atmosfera privilegiada e que deve ser usufruída por todos e a utilização da bicicleta está inteiramente dentro desse conceito. Mobilidade ecológica, que se já há muito tempo vinha sendo pensada, se tornou finalmente realidade pela vontade da Infra Moura, empresa gestora do espaço público que implementou as bicicletas de uso partilhado e o apoio da Federação Portuguesa de Ciclopurismo. O Cycle Chic é uma tendência que vem da Dinamarca e que é um conceito que define que para andar de bicicleta é como nós quisermos, ou seja, com roupa normal, com roupa mais ou menos esportiva, se assim se entender. Portanto, ou o Cycle Chic se quiser ir andar de bicicleta deslocando-se para o espetáculo ou para uma outra atividade qualquer em que o rigor seja esse. Portanto, o Cycle Chic é desmistificar que a bicicleta tem algum... Para se andar de bicicleta tem de ser andar equipada à ciclista, que não é o caso. Várias dezenas de pessoas mostraram que vale a pena apostar na mobilidade em duas rodas. E lá foram todos, pedalando e entrando na onda Cycle Chic. Quando chegamos aqui a Vila Moura, já há mais de 15 anos atrás, começamos a criar ciclovias e o uso da bicicleta é fundamental, passeios, pedonais, tudo para evitar o uso do carro. Acho que é fundamental em qualquer cidade, principalmente em lugar como este que é plano, que é ótimo para usar a bicicleta, deslocar-se de bicicleta. É um movimento muito recente, principalmente em Portugal e no Algarve, mas está a funcionar muito bem, as pessoas estão a aderir muito e está um passeio muito agradável. Acho que o caminho é um bocado grande, mas vou tentar. O grupo saiu da Marina e percorreu a Avenida Tivoli, passou pela Praça Luzorte, depois passeou-se pelas ruas Belvin Jones, dos Estados Unidos da América, a Avenida do Parque, a Rotunda dos Ciprestes, a Rotunda da Encosta das Oliveiras, as Avenidas Vila Moura 21, Engenheiro João Meireles e da Marina. Estacionou depois todas as bicicletas num retiro na praia. O Algarve precisa neste momento de arranjar outros motivos de atração e o cicloturismo apresenta-se como uma alternativa extraordinariamente interessante e a organização, neste caso a Megasport e a Federação Portuguesa de Cicloturismo, estão de parabéns e espero que repitam no Algarve outras iniciativas e noutros locais. A Vila Moura é o local privilegiado para o uso da bicicleta, tem cerca de 20 km de ciclovias, imensos espaços verdes e quando não tem a própria ciclovia, toda a rede viária permite o uso da bicicleta em qualquer ocasião. Acho que deveriam voltar a fazer estes eventos durante todos os meses, agora que temos aqui as bicicletas. Seria uma boa oportunidade as pessoas se reunirem, principalmente porque é muito bom. Convívio. Embora para já o convite só possa ser feito aos utentes de Vila Moura, sejam eles residentes ou instalados nos muitos hotéis aqui existentes, a verdade é que um passeio em duas rodas é divertido, saudável e mais hino do que viajar num carro descapotável, consumindo combustível e poluindo o ambiente. Passeio de bicicleta é a melhor coisa que há, isso não tenho a menor dúvida. Eu acho que foi uma ideia muito boa destas bicicletas brancas e estou a gostar muito. E com todas estas opiniões e convicções, nada melhor do que repetir a iniciativa, neste espaço público totalmente certificado, desde há quase um ano, em qualidade e ambiente. As pessoas utilizam a bicicleta como meio de transporte para trabalhar, para fazer a sua vida, para fazer o seu dia a dia, bem vestidos, chiques e este conceito, este movimento que existe no mundo inteiro, Cycle Chic, é para representar isso mesmo, é uma ilustração de que a bicicleta é o meio de transporte ideal para as pessoas viverem de uma forma mais feliz. Vila Moura, a Reserva Nacional de Qualidade de Vida.